Fala aí galera, hoje dando um rolê aqui no Assassin's Creed Unity e comentando um pouquinho sobre 2014 aí, como é que foi o ano no canal. Primeiramente galera, eu quero agradecer de coração todo mundo que assiste o canal, que comenta, que me manda mensagem no Twitter, me manda mensagem no Facebook, que de toda forma apoia o canal. O canal não seria isso que ele é sem essas pessoas, sem vocês que acompanham, então eu já falei, são os inscritos e os fãs que formam o canal, então eu tenho a agradecer a vocês, 2014 foi um ano sensacional. Ah, eu te matei. Então, cara, eu não tenho palavras pra descrever 2014, 2014 foi um ano sensacional, mudou muita coisa pra mim na minha vida pessoal, mas também assim no YouTube, deu uma mudada muito grande, porque o canal deu uma crescida bem grande. Então, com essa crescida eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos legais, conhecer pessoas muito legais também. Então, tudo isso é graças ao canal, então eu só tenho a agradecer mesmo. Foi muito legal gravar todos esses vídeos, postar, ver o feedback positivo da galera, fiz bastante série esse ano, tem bastante jogos zerados aí no canal, tem até uns platinados aí. Então, esse ano eu peguei o Playstation 4, peguei as placas de captura HD, comprei um computador um pouco melhor, né, agora no final do ano, então, tipo, tá melhorando muito a situação aqui pra mim, então, peguei a internet de fibra ótica aqui em São Paulo que chegou, né. Então, esse ano foi um ano diferente, foi bem diferente porque quase tudo deu certo, foi, foi, tipo, assim, é meio difícil as coisas darem muito certo, mas no YouTube esse ano deu muito certo as coisas. E eu só tenho a agradecer todo mundo. À medida que os dias passam aqui no final do ano, cada vez mais mensagens chegam, muita gente desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, também quero desejar pra vocês aí um bom final de ano. Eu sei que já tá no último dia do ano, né, hoje é dia 31 aí no vídeo, mas eu tô gravando aqui no dia 26, que é o último dia que eu vou tá em casa nesse ano, né, que agora eu vou viajar. Então, eu só volto lá pro dia 4 ou 5 de janeiro, galera. Eu volto numa sexta, depois do Réveillon, então... É, quero deixar aí essa mensagem pra vocês, agradecer mesmo. Foi um ano bem louco. É, eu também acabei de gravar o unboxing do Xbox One, e o Xbox One, coitado, eu não vou nem ter tempo de ligar o desgraçado. Eu vou ter que... Não, não, eu acho que sim, eu acho que eu vou conseguir. Eu vou conseguir jogar um pouquinho daqui a pouco, mas vai ser só isso, porque eu já tenho que renderizar esse vídeo aqui, já saí, já vou embora, já vou viajar daqui a pouco. Então, já tô gravando esse vídeo previamente aí pra deixar no YouTube. Galera, eu deixei alguns vídeos aí programados. Eu não sei se algum dia vai ficar sem vídeo. Se algum dia ficar sem vídeo, vocês me perdoem. Mas sempre chequem aí os vídeos às 9 da manhã, que é o horário que eu tô postando vídeos agora nesse final de ano aí. Deu um pouquinho de reduzir na final do ano também, galera, depois aí do Natal e tal, porque... É, tem família, tem um monte de coisa aqui, então acaba... Não, 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 não tem o seu lado agora. Você acaba... Não se dedicando a um minuto, mas também dando uma descansada também, eu tava bem cansado nesse último mês aí. É, novembro foi um mês bem estressante aí, teve muitos jogos que eu quis fazer, eu até consegui trazer eles. Mas também teve faculdade, um monte de coisa assim, então acaba atolando muito na cabeça. É só uma pessoa que faz bastante coisa, então, tipo, é complicado. É, mas realmente eu só tenho a agradecer mesmo, 2014 foi um ano demais, sensacional. Pra 2015 eu projeto coisas ainda melhores, então, tô com uns planos aí pra 2015, vamos ver se rola. Vai ter... Vai ter alguns lugares interessantes a serem visitados, espero que dê certo aí no meio do ano. Então, vai ter alguns vídeos bem diferentes e legais, só espero isso. Vai ter muito gameplay, pode... Pode contar com isso. Eu também fechei o Lords of the Fallen, talvez os vídeos saiam aí. Estão sendo upados nesse exato momento aí no YouTube, vamos ver se vai dar tempo de colocar. Provavelmente sim, mas... É... Era uma série que muita gente me perguntava se ia terminar ou não. Aproveitei ontem à noite e falei, meu, eu vou terminar isso aqui, velho. E terminei, consegui. É, foi um pouquinho grande, então eu separei em dois vídeos, mas... Lords of the Fallen tá aí. No canal também completo, pelo menos até semana que vem. Ah, bom, já deve ter saído, né? Esse vídeo aqui já deve ter saído, ou não. Mas... Vocês devem ter visto aí. Opa, vai derrubar a Cruz aí, meu filho. Ah, derrubou. Aê, vai se ferrar. Bom, galera. Então era isso aí, era só uma mensagem mesmo. Desejo tudo de bom pra vocês. É, aproveitem esse revenhão aí. Façam a sua festa. Se beber, não exagera. Então cuidado aí com o estrado e tal, pra quem tá viajando. Desejo uma boa viagem pra todo mundo aí. Também eu também vou... Eu também vou estar viajando, então... Se forem dirigir, pelo amor de Deus, não sejam... É, doidos e... E não bebam. Não bebam, é muito perigoso pegar... Estrada aí, chapado. Você põe em risco você e mais outras pessoas que estão com você. Pra quem vai viajar de avião, boa viagem. Godspeed, é isso aí. Então eu vou ficando por aqui neste vídeo. Nessa última gravação de 2014. Um abração pra todo mundo. E que 2015... Seja muito melhor. Um abração, galera. Falou!